Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado do Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Boa tarde, assinante da Claro TV, NET TV, que agora tem acesso ao canal do Boi e ao programa Mercado do Futuro. E você sabe que, além disso, você pode ver pelo Facebook a programação toda e depois vai para o YouTube e os programas que eu faço. Mercado do Futuro vão para um outro canal no YouTube e lá eles ficam. Bem, o assunto hoje eu copiei, quer dizer, eu li uma matéria, uma reportagem que eu gostei e aí resolvi falar sobre o assunto. Isso pode jornalismo. Tem gente que chamava antigamente tesouro à prece. Mas, sem mais sorte, quando as pessoas cortavam o jornal. Hoje não tem mais isso. Está tudo na tela dos computadores. Mas, enfim, eu li uma reportagem no Valor Econômico falando do setor de cítulos. Inclusive, tinha um gráfico, se eu não me engano, de vários anos sobre consumo de suco de laranja no mundo. Não, é novidade que o consumo vem caindo, pelo menos na maior parte dos compradores de suco brasileiro. Mas aí, pelo que eu entendi, por isso que o meu entrevistado vai me explicar aqui. Houve um casamento ali, oferta menor, eu achei, entendi assim, oferta menor, preço maior, consumo diminuiu. Ele já disse que não é assim. Então, vamos ouvir a explicação. Ele é o diretor executivo da Cintos BR, a entidade congrega as maiores produtores de suco brasileiro. Coutrali, Luiz Dreyfus e, acho que Cintrosuco, não sei. Cintrosuco. É o Ibiapava, né? Está aqui, vocês conhecem. Ele tem uma dívida eterna comigo e com vocês, telespectadores, que ele prometeu um dia que vinha tocar viola aqui, viola caipira. Depois ele desvia do assunto. Nunca mais fala, então. Fica aí, marcado o nosso caderninho. Eu entendi errado, Amatéia. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Eu entendi errado aquele artigo. Boa tarde, Hérgio. Prazer estar aqui de novo. É que o problema é mais longo, ele é estrutural, na verdade. Claro que no período que você se refere, você tem razão. A gente teve na safra 16-17 uma restrição na oferta de suco, uma safra muito pequena. E depois na safra 17-18, que a gente fechou em junho passado, uma produção muito grande acabou repondo pouco. Quando a gente olha o período de 2017, a gente vê, principalmente no mercado americano, com o que a gente conversava, a gente vê que teve uma queda um pouco mais acentuada de consumo. Isso é o que a gente chama de elasticidade de preço. Por quê? Porque realmente você teve um aumento no preço do suco de laranja, também por conta da queda de oferta, especificamente nesse ano. Lembrando que foi o ano que o furacão Irma passou em cima lá dos palmares da Flórida, trouxe um prejuízo muito grande, uma restrição de oferta muito grande para o mercado americano. E em função disso, o suco de laranja da Flórida, quer dizer, ele passou por uma escassez. O Brasil acabou ali ofertando um volume adicional de suco para os Estados Unidos no final daquele ano e no ano seguinte. Mas quando a gente olha mais a longo prazo, isso tem sido uma prática nos Estados Unidos. Por que o que acontece? A cada ano, por conta do greening, a exceção talvez seja essa safra agora que vem, a gente tem visto safras cada vez menores. E conforme você tem mais problema na oferta de fruta de laranja da Flórida para fazer suco da Flórida, o que a gente tem visto é um aumento de preço nas gôndolas dos supermercados. E para cada ponto percentual que aumenta o preço na gôndola do supermercado, nós temos visto dois pontos percentuais caírem no consumo. Então é uma eletricidade de dois para um. Ah, quer dizer, eles não importam o mercado de dança, não importa se tem fruto aqui, suco aqui. Quando está oferta pequena lá, o preço sobe. É, então, é isso que é interessante. Eles vêm passando por esse problema. A gente tem que lembrar o seguinte, tem algumas particularidades no mercado americano. 90% da laranja americana, ela é feita para fazer suco NFC, o não concentrado, da Flórida. Quer dizer, que sai com carimbão, suco made in Flórida. Então você tem ali um nicho especial para esse mercado do suco Pure Flórida, que eles chamam. Então o que a gente tem visto ao longo dos anos é um aumento de custo desse produto, justamente por uma oferta cada vez menor. Aumenta o preço na gôndola e conforme aumenta o preço na gôndola, o consumo cai. Então assim, tem sido um círculo vicioso, infelizmente. Uma pergunta para... Eu vi um post teu aí sobre um ano, não sei quantas viagens, outros dias fora de casa. É verdade. Os pomoares da Flórida tem futuro? Eu imagino que você deva conhecer, deva visitá-los. Tem, 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 tem futuro sim. Tanto que esse ano... Tem conserto? Tem, então. Para tudo na vida tem conserto. O vovó dizia que só para a morte não. Exatamente. A questão é que custa caro. Então quando a gente olha o que aconteceu no freio... Por exemplo, recentemente o presidente Donald Trump anunciou cerca aí de... Se eu não me engano foi uma coisa em torno de 340 milhões de dólares para a Flórida por conta dos prejuízos causados pelo furacão e também para revigorar parte dos palmares da Flórida. Bem, quando a gente leva em consideração o prejuízo material que a Flórida teve nesse ano, considerando o que perdeu de fruta, o que potencialmente perdeu de árvore ou qualquer coisa assim, é quase três vezes o valor. Então está tendo uma injeção de subsídios violentas, violenta na parte da agricultura da Flórida. Claro, você renovando os palmares, você trazendo mais tecnologia para o agricultor americano, se eles quiserem, eles dão um jeito. Eu sou um pouco cético para uma volta da Flórida nos padrões que já foram. Primeiro, porque a base de consumo hoje é muito menor do que já foi. Então eu não sei para que mercado serviria uma retomada muito grande. E a segunda é que o produtor da Flórida, por uma questão cultural, ele é absolutamente contra erradicar árvores. Então é muito comum você andar nos palmares da Flórida, você vê aquelas árvores enormes com 30 anos, que aliás são as árvores mais resistentes ao greening, por incrível que pareça. Então eles não trocam as árvores, não revigoram, não renovam os palmares. Então é muito difícil pensar em controlar o greening sem que você tenha um sistema de renovação de palmares que a gente tem aqui no Brasil. O greening eu me lembro muito bem, que um dos antecessores de Deus aí dizia que o greening, além de ser uma doença, mas dizia que é uma doença econômica, porque você precisa de muito dinheiro para conviver com ele ou para acabar com ele, não é isso? Exatamente. Tanto que, qual que é o grande problema do greening? Se a gente for olhar, quer dizer, primeiro ele mata a árvore no longo prazo, mas mata. Até ele matar a árvore, até a doença matar a árvore, a produtividade vai caindo, vai caindo, vai caindo e chega uma hora que ela fica anti-econômica. Então para você manter uma atividade dessa, funcionando e remunerando os produtores, é um custo muito alto para a sociedade. É isso, exatamente. É uma doença econômica. Não tem a dúvida. Cara, que nem... Gente, eu converso com o diretor executivo da Citus.br, para a sorte dele, ex-jornalista que virou executivo. Olha que beleza. Tem gente que dá certo na vida, viu? É o Ibiapava Neto. Você vê que ele conhece. Eu mexi um pouco, tinha uma revista de citricultura, mas já parei. O que eu já falei aqui, não é para jogar confete no Ibiapava, não. O Ibiapava, em poucos anos, hoje há quanto tempo você está lá? Bastante. Estou há cinco como diretor executivo e oito no setor. Já estava há bastante tempo. Mas ele aprendeu com muita rapidez todo o funcionamento desse setor. E não é fácil, não. Porque tem muitas coisas que não são matemáticas, não é? Eu sou disciplinado. Disciplinado. Vai se dar bem agora no futuro. E disciplina vai ser importante. É verdade. Vamos ao intervalo e eu volto já já. Ok, estamos de volta para o programa Mercado Futuro. O assunto é a citricultura. Uma das joias do agribusiness brasileiro, porque o Brasil é absoluto nesse setor. O que eu queria saber do Ibiapava é um negócio que eu estou ficando impressionado. O segmento que era considerado o mais atrasado, não tem ofensa nenhuma nisso. No agro-negócio brasileiro sempre foi a pecuária de corte, especificamente. Porque não se investia em tecnologia. O boi ficava quatro, cinco anos para engordar. Essa coisa toda. Hoje não. A pecuária está toda usando TI, tecnologia e tal. Eu imagino que essa citricultura também esteja cheia de drone, de sensores. Eu vi que no Fundecitos tinha alguns programas de monitoramento de praga, que era um negócio tudo feito pelo WhatsApp, se eu não me engano. Como é que está essa tecnologia dentro dessa citricultura brasileira, que é um modelo num planeta? Cada dia é mais sofisticada. É mesmo? Ah, cada dia é mais sofisticada. Me dá exemplo aí. O que é que é isso? Olha, tem diversos exemplos. A parte que evolui tecnicamente na cadeia do suco de laranja, principalmente, é a parte agrícola. Na parte industrial você não tem tanta novidade, tanta inovação assim. São pequenas melhorias ano a ano. Agora, os saltos de produtividade que aconteceram nos últimos anos na parte agrícola são absurdos. Então, por exemplo, falando de boas práticas, em 15 anos, um pouquinho mais, a gente reduziu em 70% o volume de calda e ingredientes aplicados em pesticidas. Os princípios ativos são praticamente os mesmos, os produtos são praticamente os mesmos, até cada vez menos produtos são permitidos. Como a gente olha muito o mercado europeu, o que não é permitido lá, a gente não usa aqui. Então, o que acontece? A tecnologia de aplicação, e isso vai desde melhores equipamentos a melhores práticas, hoje permite que você gaste 70% menos água e ingrediente. Então, quer dizer, economia para todo mundo. A produtividade, ela subiu de 300, 400 caixas, 15, 20 anos atrás, para mais de mil caixas hoje em dia. Então, você multiplicou quase por cinco. A safra passada, a safra 17, 18, foi a safra com a maior produtividade da história. Pela primeira vez, a gente passou mil caixas por hectare de média. Então, isso significa que tem gente fazendo mais de duas mil caixas. Então, quer dizer, o que acontece? A maneira como se produz laranja hoje em dia, ela é extremamente sofisticada, ela exige um controle muito grande de custos por parte dos produtores, estão cada vez mais profissionais. Então, é realmente um setor que, ano a ano, ele se transforma e se reinventa. E a parte agrícola está andando em uma velocidade muito grande. Você estava brincando agora, eu entrei no setor há oito anos e o que se fala hoje em termos de produtividade, quer dizer, a média que a gente fala hoje em termos de produtividade, eram os tops de quando eu entrei no setor. e não faz tanto tempo assim. Então, isso mostra a velocidade como as coisas vêm mudando e a vocação que o país e o citricultor têm para esse negócio que se chama laranja. Me conta uma coisa, a laranja também podia se chamar de cultura que anda, porque ela andou pelo estado de São Paulo. Ela se mudou. Ela parou agora ou encontrou um lugar, digamos, amigável, onde ela está agora nessa região que ela está sendo plantada? Olha, a região, se a gente for pensar em condições climáticas, quase todo o estado de São Paulo é muito apto para laranja. O que aconteceu é que a laranja não andou, ela correu. No caso, correu das pragas, principalmente o greening que a gente estava falando. Então, você tem uma região que se a gente passar ali uma régua no meio do estado, que fica um pouquinho entre a região de Limeira e até para cima de Matão um pouco, aquela ali é a faixa do greening. Então, nessa região, por ser uma área em que é muito endêmica a incidência do greening, então o que aconteceu foi que a produção lá foi em direção ao Triângulo Mineiro e em direção à parte do sul do estado, principalmente Tapitininga, Botucatu. E ali tem se consolidado. Então, o que a gente tem de mudança é mais gente produzindo nesses extremos e o pessoal que está saindo da atividade muito empurrado por conta do greening, saindo dessas regiões mais tradicionais. O que eu acho curioso também, isso é coisa para você pensar, você poderia fazer um seminário fechado que eu te mostrei, um que eu vou. Por exemplo, é gostado que quando você veio aqui, agora eu faço ligações com produção de café, não sei por quê, acho que são parênteses. Por exemplo, o café, o Brasil é o maior produtor, ponto, como é o de laranja. Mas o café é produzido em 50 países, na África, na Indonésia, na China, enfim. A laranja já não, não é? A laranja já tem. Mais ou menos tem. Espanha, que é boa produtora. É, a gente tem. Mas é Brasil e Flórida. É, a gente tem Brasil, Flórida, São Paulo, Flórida. Se bem que aqui no Brasil também tem algumas áreas se desenvolvendo, por exemplo, a parte entre Sergipe e Bahia, uma parte que está sendo... É, o Rio Grande do Sul tem ali uma fruticultura de mesa muito bacana, muito bem desenvolvida. E há hoje áreas, as áreas do Mediterrâneo, Espanha, Portugal, Itália, produz também suco de laranja, suco de boa qualidade. Israel, também tem um pouco de suco de laranja em Israel, por incrível que pareça. Então, assim, existem outras áreas... A Itália não é sanguínea famosa? Tem a laranja sanguínea. É muito específica ali da região, inclusive nas feiras internacionais, quando tem o pavilhão da Itália, é sempre representado por essa laranja sanguínea, que é uma laranja vermelha, né? Então é engraçado, porque você olha aquele suco, parece um suco de tomate, e na hora que você toma é gosto de laranja. Até engana um pouco o cérebro da gente, é interessante, né? Que não combina. Mas então você tem outras regiões, sim, que seria possível você desenvolver uma indústria de suco semelhante à que tem aqui em São Paulo. O que acontece, Resch, é que você tem toda uma estrutura já montada aqui. Você tem um parque citrícola que se montou aqui, você tem pomares que se montaram aqui, você tem as indústrias que se montaram aqui, você tem uma estrutura portuária que está em Santos, tem rodovias, tem uma série de outros aspectos, que não é só o fato de você poder ter laranja ou não. Agora, em última análise, quer dizer, do ponto de vista tecnológico, sim, a gente está preparado, se for o caso, para desenvolver a citricultura em outras áreas do mundo. Ah, pode. Pode, nada impede. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o setor montou uma estrutura aqui. Lembre-se que nós estamos em São Paulo, certo? Um estado que tem estrada. Verdade. Estão perto do Porto de Santos, que pode não ser o maior do Brasil, mas é um doce, tá? É, a gente tem estrutura própria, terminais próprios, muito perto, é muito próximo. Muito perto. Se encontrar isso em outro lugar, haja bilhão de dólares. A haja, é muito investimento. Então, assim, é mais fácil, acho que a gente consertar o que tem aqui, expandir aqui dentro dos nossos limites, né? E aí, quer dizer, tentando trazer melhor tecnologia, né? Mas a parte do Triângulo Mineiro do Sul do Estado está atendendo muito bem as necessidades de expansão. Eu acho que o setor acertou. Não sei se foi casual, mas enfim. Porque está num lugar que tem estrutura, infraestrutura, tem boas estradas, tem tudo. É verdade. Pouco a quilometraria. Já imaginou você trazer um caminhão de laranja, uma carreta de laranja de, sei lá, Lucas do Rio Verde para cá, ou de Campo Novo de Pareciso. Ah, o custo de logística aumenta muito, né? Nosso caso, mesmo que seja suco, o custo logístico sobe muito. Esse rapaz é o Ibiapava. Ele gosta, porque eu falo, chama o Tato de Menino. Mas é um menino, Ibiapava Neto, diretor executivo da Citus BR. Nós voltamos rapidamente, até já. A conversa é com o Ibiapava Neto, diretor executivo da Citus BR. Vocês sabem que o Brasil, em matéria de suco de laranja, concentrado ou não concentrado, é campeão. A Flórida vem há anos aí passando, amargando. A Flórida parece um certo tipo de futebol que teve aqui no Brasil. Levou tempo só perdendo até se recuperar. Quem sabe um dia melhora. É porque eles também estão perto do mar, tem boas estradas, aquilo que você estava falando nos intervalos. A localização é boa. É só resolver o problema do green, que eles erraram na metodologia que eles escolheram lá. Eles têm chance. Com relação a... Nós estamos colhendo a safra 18 e 19, é isso? Já colheu, não? Não, estamos colhendo. A colheita vai até quando? Vai até dezembro. Dezembro, essa safra não é uma safra muito grande, 273 milhões de caixas. A safra passada foi quase 400, então é uma safra bem menor do que do... Não é bianolidade, não, é? Bianolidade, bianolidade. A laranja é o que você está falando, porque é muito parecido. A ONU vai mudar... É, normalmente é assim, um ano safra maior, outro safra menor. 270 é o que em termos de suco? Não vai usar tudo para suco, mas... Olha, vamos lá. Desses 270, a gente deve esmagar aí uns 220. Deve dar quase um milhão de toneladas de suco, mais ou menos. Que é o que o Brasil exporta por ano. É, mais ou menos por aí. Então vai repor estoque, é isso? Na verdade, os estoques a gente já repôs na safra passada. Porque funciona assim esse mercado, o Ratchetim, a parte de suco velho, você usa até mais ou menos outubro, novembro. Que é o pulmão, né? A partir de novembro, que é o que a gente está chegando, você começa a usar o suco novo. E aí você entra na próxima safra. Então depende um pouco também do tamanho da próxima safra, qual vai ser, para a gente saber como é que vai ficar o mercado. É impossível a gente fazer algum tipo de projeção de mercado sem saber o que vai ser a próxima safra. No caso, a 19,20. Por enquanto, quer dizer, está tudo certinho. A safra passada foi grande, a gente conseguiu repouso estoques. Essa não foi uma safra muito grande. Mas, quando a gente olha o ritmo das exportações esse ano, está bem abaixo do ano passado. Então tem que ver como é que vai ficar isso até o final, porque também você pode fazer com que os estoques subam um pouco, caso a demanda não corresponda da maneira adequada. Então está um pouco longe ainda para a gente fazer uma previsão mais assertiva do que vai ser a safra 19,20. Mas, por enquanto, ao que tudo indica, a expectativa é que será uma safra boa. Não se sabe que tamanho, mas, pelo menos que a gente está vendo nos pomares, é uma safra bem robusta. A matéria, a reportagem do Valor, falava em alguma reação no consumo de suco internamente. Não sei se falava em reação em aumento do consumo, mas falava em uma coisa evidente que você já me explicou, muito bem explicado aqui, que é hoje, por exemplo, um dos mercados que eu vou, tem uma gôndola inteira de cabo a rabo com sucos e variados. É isso aí. O consumo aumentou também um pouco. Tem aumentado, o consumo mudou desde que a gente... Isso não é muito conveniente. Não, não é muito não. Inclusive isso é por conta da nossa carga tributária. Espero que o próximo presidente seja ele quem for. Quer dizer que olhe um pouco para esses setores aqui no Brasil. Ninguém está pedindo nenhum tipo de vantagem fiscal para o nosso produto. O que a gente precisa fazer realmente é ter uma reforma tributária aqui para que tudo fique mais em conta no Brasil, inclusive suco. Aqui o imposto passa de 32% do valor. É surreal em comparação. Agora, ainda assim, com essa carga tributária indecente que a gente tem aqui no Brasil, desde que a gente faz o... Que a gente acompanha esse mercado, que desde 2003, que a gente tem os dados, esse mercado ele cresceu 63%. É, devagarinho aí. Então ele está indo bem, o mercado que vai bem. Eu tenho até a impressão que os nossos números estão um pouco subestimados, porque como é um mercado pequeno e pulverizado, às vezes para as empresas que fazem essa aquisição de dados, fazem essa pesquisa, nem sempre ela consegue ter precisão no que está realmente acontecendo no mercado. São empresas pequenas, é difícil você calcular o volume de cada uma dessas empresas. Mas pela quantidade de marca que a gente vê, e o que a gente conversa com alguns players no mercado, vendo o que a turma está vendendo, então me dá a impressão que ainda indo muito bem esse mercado nos números, ele ainda está um pouco subestimado. E outro tópico abordado lá, não sei quem fez, mas foi a Cauana ou foi o Henrique lá do Alor? Foi o Fernando. O Fernando é o editor lá do Alor. Falou de alguma reação àquele grande programa de marketing internacional. Exatamente. Vocês fazem, está dando resultado. Exatamente, a gente teve uma pequena reação, 0,65%, no mercado do Reino Unido, que era um dos que mais caía. Então na hora que eu vi os números, e realmente a gente viu que no Reino Unido pela primeira vez em 15 anos a gente teve algum tipo de reação, a gente acredita isso possivelmente aos efeitos da campanha, que nada mais é do que uma campanha de conscientização para um público bastante específico de profissionais de saúde, mostrando que suco é um baita de um produto que faz bem para a saúde. Então no fim do dia, a gente reposicionando o suco de laranja no lugar que ele tem por direito, que é de uma bebida saudável, a gente perde menos. E a partir do momento que as pessoas tenham mais consciência, a gente passa a ganhar um pouco. É porque, na verdade, o hábito do suco de laranja, eu não sei se é isso. Aqui no Brasil se toma in natura. Eu tomava de criança. Mas, hoje em dia, você tem um suco pronto. Se o preço fosse mais convidativo, digamos assim, tirar esse imposto. Você falou da questão tributária. E, meu Paulo, é uma coisa assombrosa. Ninguém fala. Acho que não interessa muito para o suco. Eu peguei uma lista aí de um evento que teve um movimento aqui no centro de taxação em alimentos. Cara, arroz. É bizarro. Arroz no Brasil, 18% de imposto. É bizarro. Uma coisa absurda. Leite é um absurdo. É bizarro. Aqui a gente não discute ideologia, porque isso não é ideologia. Isso é falta de vergonha. É verdade. Você cobrar imposto para comer. É que nem quem fala que tem que taxar exportação. Quer dizer, você vai exportar imposto? Não dá. Não, quando você falou, você fez uma explanação muito interessante sobre a melhoria tecnológica da laranja. É uma coisa que acho que o setor de vocês não sofre. Mas, por exemplo, tem uma corrente ideológica brasileira que acha um absurdo o Brasil exportar soja em grão. Que está exportando matéria-prima, não agrega valor. Cara, você falou na laranja. Olha, se você souber o que tem de tecnologia embarcada no grão de soja, eu lembrei quando você falou na laranja. Precisa aumentar de 400 para 1.000 caixas. 1.000 caixas por hectare. O que tem tecnologia, seja em adubo, seja em muda, é um absurdo. É um absurdo. É muita coisa que se faz. Eu brinco. Se cada consumidor soubesse o que tem de trabalho por trás de cada copinho de suco de laranja que ele bebe, olha, com certeza ele beberia mais suco de laranja. Porque para você atender todos os padrões de qualidade da União Europeia, dos Estados Unidos, de tudo, é muito trabalho. E ainda assim o produtor brasileiro, seja de laranja, seja de sócia, seja de café, está atendendo todo mundo. Então, assim, é realmente um caso a se estudar do Brasil. É, não, é um caso à parte. Eu não vou falar o que o Roberto Campos falou, porque eu quero acabar a alta situação. Mas o nosso tempo está acabando. Você vê, agora está tendo um pessoal do setor de frutas e de castanha. Está na Fiesp, castanha, essa noz macadamia e tal. Então, a noz macadamia no Brasil, ela sai um preço tão caro para a maioria da população. O Brasil está vindo o maior exportador de noz macadamia. Porque é um produto caro que americano tem dinheiro para comer e comprar europeu também. E nós que produzimos no tempo. Minha palavra, nosso tempo terminou. Muito obrigado por atender meu convite prontamente. nessa semana pós-eleição, né? Vamos ter mais outra eleição. Vamos ter mais uma pernadinha, hein? Daqui a 20 dias, mais ou menos. Mas muito obrigado. Até a próxima. Eu sempre gosto de te receber aqui. Imagina, é sempre um prazer. Obrigado. Gente, até o próximo. Obrigado. Até lá. Obrigado.